Diana Pet ou Dajana Pet para nós é uma marca que para mim é uma surpresa, vi e comprei sem nunca ter ouvido falar, devo admitir que existem muitas marcas que circulam pelo Brasil que eu não compraria assim no escuro não. Bem, nunca tinha ouvido falar e a embalagem é bem feita e por ser uma ração importada, deve ter convencido meu subconsciente a arriscar, eles tinham uma linha completa para quínguos e peixes tropicais, pesquisando na internet eu vi que é uma marca da república tcheca, segundo informações oficiais eles exportam para mais de 50 países e estão no mercado aí há uns 26 anos. Aqui é aquela história familiar como a maioria das marcas, eles tem um canal no Youtube também, até se alguém conhecer essa marca, até mesmo quem mora fora do Brasil e puder dar informações sobre essa marca e a posição dessa marca aí fora, como ela é vista aí, eu peço para que deixem nos comentários, pois seria útil ter essa informação. Não dá para se basear somente nas informações do representante né, mas sem enrolação, hoje vamos conhecer a ração Diana Discus Gran. A ração se parece muito com a cera granulate, eu digo em sua aparência, tanto na cor, no cheiro, a da cera parece ser um pouco mais macia, então sendo assim essa ração ela não se desmancha nem incha na água com facilidade e isso é bom. Ela afundar direto também é legal, esta é a primeira vez que eu alimentei eles, eles não pegaram a ração, isso é normal quando se oferece um alimento novo, afinal Discus se acostumam ao que comem e não é tarefa fácil reeducá-los. Mas eles acabaram comendo tudo e com o passar dos dias a aceitação melhorou, na verdade eu acho que foi mais difícil filmar eles comendo do que eles mesmos aceitar a ração. Ao completar uma semana eles começaram a comer de boa, de qualquer forma intercalando com outros alimentos realmente não se tem problema quanto a aceitação. Entre os ingredientes temos a proteína de soja, a espirulina, farinha de peixe, páprica, cenoura, farinha de trigo, farinha de plâncton, óleo de peixe, farinha de camarão, crio, alho desidratado e etc. As vitaminas temos a vitamina A, a vitamina D3, a vitamina C e a vitamina E. Essas informações estão na embalagem do produto. Esta análise seria injusta em comparação com outras que eu já fiz, pois essas outras eu testei por uns 6 meses mais ou menos e esta eu só estou algumas semanas. Mas como se trata de uma novidade eu achei que seria legal trazer isso logo. Então isso não é uma análise, sim uma primeira impressão da ração. E pelo que eu vi ela está no mesmo nível das outras rações importadas. Passando a primeira semana os peixes começaram a comer bem e ela é mais uma opção de ração para nós. Se ela não é saudável a longo prazo, pode ser. Mas intercalando com outras marcas mais conceituadas não tem problema. E com essa primeira experiência eu já coloco esta marca na frente de muitas outras que tem muitos anos aqui no Brasil. Não só para discos, mas toda a linha de rações da Diana ou da Jana parece ser bem legal e vale a pena testar. A de disco já vai fazer parte da minha dispensa. Para finalizar, eu queria dizer que quando eu friso que é uma ração importada, isso pode soar como preconceito a outros produtos nacionais. Mas eu penso que quando for olhar um produto, temos que olhar o cenário internacional. E há coisa mais sábia a se fazer, pois o aquarismo mundial é bem competitivo e exigente. E se uma marca é internacional, isso significa que ela tem o mínimo de qualidade para estar disputando com os grandes. Bem, mas essa é só minha opinião. Esta é minhas impressões da ração Diana Discos Grand, baseado no meu biosistema e nas minhas observações. Então não comprem ou comprem algo só porque o cara do YouTube falou. Absorvam com sabedoria. Bem, por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.